Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como cuidar da 11 horas na prática. Vamos dar uma olhada? Olha só gente, eu tenho aqui um vaso de 11 horas. Olha só, é um vaso de 11 horas pendente. Ele tá tão grande que já chegou no chão. E hoje pessoal, eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui a manutenção da 11 horas, né, para que ela fica sempre bonita e florida. Vou fazer uma poda para retirar esses galhos aqui que tá muito comprido. Tem alguns ramos que estão bem estiolado, porque esse local aqui não é um local de sol pleno. Aqui no meu quintal, o sol bate aqui nas plantinhas umas quatro horas somente. O ideal é que a 11 horas pegasse sol o dia todo, né, mas aqui não tem condições aqui no quintal. Então ela pega só um pouco de sol, tá bom? Mas mesmo assim ela fica muito bonita, ela cria bastante flores e fica muito linda. E hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui a manutenção, tá? Então, primeiramente, eu vou retirar aqui alguns galhinhos dessa 11 horas, tá bom? Eu vou estar fazendo aqui a rodada. E aí estará feita a manutenção da minha 11 horas. Ok? Então vocês acompanhem aí todo o passo a passo de como eu vou cuidar aqui da plantinha. E se vocês gostarem, deixe um like aí no vídeo para ajudar nosso canal e compartilha também. Então vamos lá? Tchau. 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 Tchau.